Caraca, quando o Jeff falou que conseguiria cair mal, bem mal assim, caraca, tava embaixo do bagulho, velho É por isso que eu sempre sigo Caraca, velho, tão simples as coisas Ah, tem colete aqui Outro colete Caraca, que é onde eu caí Caraca, tem o noob que ele dá a volta e volta pra minha casa que ele tava Né, velho Né, velho Né, velho Não deixe o samba morrer Não deixe o tchan 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 Panela Melhor arma Caralho que susto Não deixe o samba morrer Caralho tô com a sua arma bosta Já veio nessa casa da Coteira do Verde? Não Lógico que já Tá estrolando Vermelho tá estrolando Porra Jeff Ué Se não for você foi o Gasparzinho Voltei outra pessoa aqui Que eu acho meio difícil Tem não, tem gente aqui Tô indo aí Cuidado Jeff Tá em cima eu acho Tá aqui embaixo Desceu de novo Deitei Boa Tem um amigo dele, não esquece Mas tem uma Thompson aqui se quiser Sabia que eu tava escutando Alguém além de você Falei que eu não tinha ido ali Agora eu fiquei ligeiro com o amigo dele Beleza Será que o cara tá Não, o cara não tava solo aqui Ah, pode ser também, né Do aleatório Sozinho Vamos embora aqui nessas casas aqui Dá uma luteada Vem cá Come on Let's go Let's go Man Let's go Uh Sorte que eu não sei fazer isso Não sou capaz de fazer essas coisas Que isso Embaixo do mapa tem um chat Help 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 Ensinou já era Ah, tem uma ump aqui Cochila Kit granada Vou pegar pra matar meu amiguinho na granada Nossa, eu morrer bugais Não, relaxa Eu te revivo pra te matar Não sei se for problema Resolvido Ah sim Cara, tem nego aqui Embaixo de mim Tá indo pra você Kit Já era Era amigo do maluco Falei que eu tava escutando Esse filho da puta Uma coisa que eu consigo é escutar Jogar Jogo Mas escutar Escuto bem Era fácil Um dos dois É Aí Já é meio complicado Pô, o cara também tava Senhora Só desgraça Caral Agora eu vou fazer aqui Não preciso Toma, vê se você quer esse aqui Você quer a mira? Não Já tenho aqui Eu só não tenho ar Não, velho E agora Quanto que a gente vai? A gente tá safe, mano Uhum Deixa eu ver Vou pra cá Meu Deus E aí, Brian? Opa, carro Aqui na frente Caralho Passou aqui, ó Moleque Eu juro que ele não me atropelou Por sorte, mano Caraca, velho Moleque Foi por muita sorte Que ele não me atropelado Dá uma luteada no um aí Eu vou lute ao outro Capa dois aqui se quiser Capa dois aqui também Se escolher de dois, mano E uma arma melhor Pra trocar pela doze Posso pegar o que ele não me atropelou Posso pegar esse Scarelli Ou essa SKS Pode Qual que você quer? Eu prefiro SKS Prefiro SKS? Uau É Ó, bota aí na Pra dropar um bagulho aí Pra você dropar Pra você usar Quer dizer Boa Bora lá então Matar os malucos Ou morrer pra eles Mais provável, né? Isso, cara Confia Caralho Matei os dois ali Maravilhosamente O Jeff perdeu Imagina Só vi aparecendo na tela Tem que saber Em qual caso que eles estão Aqui Já vi na minha frente Tô indo aí Você que pegou o carro? Não Então foram eles Matei Boa Não sei se eram eles Não sei se eram eles Que isso, mano? Nossa O cara tava Que isso Que isso, mano? Nadaço no loot Meu parceiro Caralho Caralho Eu peguei Moleque Peguei muita coisa Olha aqui Eu vou dropar Uma mira pra você Longo aqui Opa Tá atirando aqui Filha da puta Tá atirando Meu filho não Vagabunda Vou dropar aqui A mira aqui Vou deixar Ó Essa daqui Também se quiser Essa aqui também Boa Você vê O que você quer Botar no seu SKS Ah Tem uma M16 Aqui se quiser Deixa eu ver Como é que eu tô Tô de boa Caralho Eu só não tenho colete Tô com coletinho Até agora E aí Tô com colete Um também Boa Jeff 6 kills aqui já Tá com quantos aí É Padrão 0 né Tá de boa Tá de boa Pode ir na China morrer É Ainda tô vivo Que item de boa Nada Boa Tem mochila 2 Já tô de mochila 2 Eu quero colete 2 Vamos pra casa Aqui ó Tem uma casa aqui Tem uma casa aqui Na frente Falei sério Beleza Ó Os caras no chat Estão pirando aqui Jeff carrega sempre Ele é mito demais Mitando Orgulho Esse menino é muito Muito bom né Carletes É Tudo Ah Tinha que ser Me zoando Quem tá te zoando Cara Carregando o que Carregando pra caralho Os kits médicos Ah isso aí eu sei fazer mesmo Isso é bom Já falei mano Cada um tem sua habilidade Sua função no jogo Tá ligado Uhum O Riro também tem essa função O Mikael Já tem a função de É Já passaram aqui Vai entrar aqui Só por causa da bomba Aí não errar pra fora Depois da bomba Tô correndo aí Que merda Vamos esperar aqui Quando passar a bomba A gente vaza Acho que vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Porque a gente tá perto Do bagulho Deixa eu ver onde Que a gente pode ir Ó A gente pode vir pra essa casa Aqui Jeff Uhum Acabou Bora Bora Ah Foi a melhor arma que eu peguei né mano Ela é boa Sorte que parou de travejar Cara a Cintia é muito chorona Na moral Cintia me passa seu interesse Que eu vou mandar uma chupeta De presente pra você Viu fio Se quer uma chupeta Ou uma mamadeira Pode escolher Já passaram aqui também Uhum Continuar sem rumo aí né Até achar algum Algum vagabundo Vamos coger que está aparecendo eu mantenho aqui só para passar essa zona aí a bomba para dançar isso aqui é bomba o sol deve estar vindo e agora se eu morrer por gás é um milagre já em não morrer já é uma grande conquista não jamais todas as partidas ele morreu depois de mim cara vambora minha vergonha você quer bom né eu queria ser carregado né morrer e setelado para a vitória meio carregado para a vitória é meio difícil mas já que infelizmente não foi dessa vez não rolou tá meio longe hein pai vou aprender a jogar um dia mas sim pede aula do carlos eduardo ele me mata na granada toda vez aí eu devolvi matando ele no soco até acertar o soco mas daí você já vai estar teoricamente treinando também viu nada sem saber ele já está treinando e aí é o cara é um mito né jogar muito o foda desse jogo só é bateria mano nossa vai pulsar pois é o bora de f só mais 19 e vamos que vamos vai ter que lá para lá e aí pão chique é o fato para o cara eu dei de bom chique mano só fazia nessa casa e do carro carro não tô vendo 240 já foi recebido com festividades é o bicho vindo isso aí o bicho vindo a gente vai tá se chegar a rodar um uma injeção muito loca falei leão e tem tira aqui vai ter mesmo né pô Nossa, silenciado aqui Escondindo a moito Então, silenciado aqui perto Pelo menos a gente tá praticamente safe Uhum Vou tentar pegar safe o meu acão aqui Consegui pegar safe aí desse lado, não? Consigo Já dá, ele já Escondou safe Safe também Boa Só mais 15 Eu podia jogar pelo celular, mas vendo pelo PC Olha que delícia, vai ficar bem mais fácil Uhum Se fosse fácil pra jogar sem olhar Eu até jogaria sem olhar, mano Porque daí eu jogava Olhando Opa Tiro Foi daqui, ó Foi do SW 220, mais ou menos Mano, eu vou falar uma coisa pra você Eu juro que eu tô me achando idiota aqui parado Porque eu acho que o nego vai conseguir ver Tô na mesma Eu tenho quase certeza que daqui mesmo ver, mano Não é possível Essas graminhas são tão vagabundas, velho Cada atira é um susto Cada atira é um susto O cara deitou alguém de SKS Deixa eu ver se a minha arma tá Mas eu tava no Tava no errado já A sorte que eu vi É, Jeff, agora Agora fudeu, meu parceiro Tá lá do outro lado, mano Putz Tem 15 malucos vivos, velho Errou É Se fazer do mesmo, meu parceiro Os caras tão de dentro Ó, o cara tá de VSS, mano Os caras tão de dentro da casa Mano Vão ter que esperar Tomar um birico Ficar full birico e rola E meter um pau, velho Foda que tomar gás Acho que a gente vai tomar muito dano, né Nesse gás É Tem isso também Eu tô dando uma andada aqui Porque Cara, pior que vai ser foda, mano Porque a gente vai ter que passar No meio da cidade, mano Só se passar pela direita aí, Jeff Vão passar pela direita Bora Só tomar um birico aqui, peraí Vou ficar full aqui Vai indo pela direita aí Tô indo Pô, mas desse jeito não, né Filha da puta Tá tirando, né Caralho, velho É medo Tá medo, mas aí você morre pro gás Pô, falei pra você ir na frente Pra você ser o O alvo Aí você me trola E eu vou ser o alvo Já passo na frente Fazer meu papo Não, relaxa Tá safe, tá safe Não tá safe ainda Vai mais Só tô tentando dar uma olhada aqui Pra ver o desmaluco mais sair O maluco aqui na frente Onde? Aqui na minha frente Ou eu vi errado Não, eu vi errado Foi mal Dei emocionada Me emocionou junto Aqui, ó Já vi um cara No W266 Ó, vai pra aquela árvore ali Na tua frente Deitou Te ferrou Não, mas ele tá longe ainda Relaxa Acho que ele tá na moita, mano Eu vou pra moita também Tem um cara correndo aqui Cadê, 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 cadê Ah, já vi, já vi Lá em cima do morro, né Cima do morro, é Olha lá o outro correndo lá também, ó Tá vendo? Eita, poxa Aham Nosso trombão Ah, não É o mesmo time Eita Cara, ele deu muito dano Naquele maluco, velho Morreu Roubei aqui Boa Tô nem vendo onde cê tá Cê tá safe, mano Relaxa Relaxa Eu acho que tem cara lá em cima da igreja Tem cara na direita também Tem oito negros vivos ainda, velho Tem seis na real, né Uhum Tô escondido na moita Não, cê tá safe, mano Relaxa Continua jogando assim Ó, os caras tão lá no morro Lá do outro lado, velho Vamos mar Ó, os caras lá em cima da montanha Lá já correndo, ó Tô vendo daqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ó, os caras lá em cima da montanha Mas eu tô preocupado agora com o cara aqui perto, velho Tem um cara aqui 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 Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tá bom, velho Tem um cara aqui